To com medo de explodir Eu tenho uma denda Eu to com puta medo de explodir e eu to ferrado né Porque eu to no meio Éh Vai explodir o cara no meio Vai vir a ser focado aqui no meio Meu Deus do céu Mas vamo lá 3, 2, 1 e começou Meu Deus do céu Calma aí Mas foi Cê saiu de mim Fala moleques bonecas beleza Recém de vivo aqui Salve seres humanos Aqui quem fala é o Educoff E ai galera beleza Quero to ver E bom galera Hoje a gente ta aqui no minigame totalmente diferente Em que a gente construiu esse negócio gigante ali né Ali em cima vocês vão ver mais pra frente o que que tem Eu não vou dar spoiler Mas tudo bem Esse game vai ser o que? A gente vai usar o mod Lucky Block A gente fez 3 escadas gigantescas E a gente O nosso objetivo é chegar lá em cima Mas a gente vai ter que fazer o que Edu? A gente vai ter que fazer assim A gente vai ter que subir quebrando A gente não pode subir nenhum degrau sem quebrar o Lucky Block Sem quebrar um Lucky Block Ou seja não pode deixar nenhum pra trás Exato por exemplo a gente ta aqui A gente pra passar pro próximo degrau A gente tem que quebrar esse e por ai vai né Pra quebrar isso aqui tem que passar entendeu E ai por exemplo Você vai perguntar Ah tem PVP Galera calma Eu dessa ilha aqui Dessa escada Eu consigo ir pra outra Vou mostrar pra vocês que É no limite entendeu Então tem PVP Ah Mas É o PVP só com as coisas que dropar do Lucky Block Por exemplo Tira a chuva ai pro meu Deus Ei contra a regra Pode por exemplo Se dropar arco e flecha Você pode usar o arco e flecha pra derrubar outra pessoa Você pode jogar a pessoa também com a bolinha de neve E por ai vai beleza Outro detalhe que tem O que não pode mesmo é a espada né É não pode espada e não pode também Pode matar Pode matar Eu nem sei Eu nem sei Pode matar Pode matar Não matar não Matar não Só derrubar Só derrubar E tem uma outra coisa que eu tava lembrando que tinha que fazer Que ah se o item da pessoa ficar aqui eu posso ir na outra escada e ah droga Boa boa E pegar Só que corre risco né Que se cair você vai ter que voltar tudo novo Isso ai E quem chegar em primeiro lá ganha né E no final a gente vê qual vai ser o desafio E sabe o que tem lá no final? Sabe o que tem lá no final? Nada Vamos começar agora Jotinha você não pode voar tá Você não pode voar Super água Jotinha é um super água galera Mas vamos lá então Vocês tão preparados? Tão pronto Só começar o bolo aqui né Já pode pegar a picareta aqui A picareta sim Meu Deus do céu Eu to com carne aqui Vamos rezar que tudo vai dar certo 3 2 1 Ai calma eu tenho uma denda Ai Tô com medo de explodir Eu tenho uma denda Eu to com puta medo de explodir E eu to ferrado né Porque eu to no meio É Vai explodir o cara Vai vir a ser focado aqui Meu Deus do céu Mas vamos lá 3, 2, 1 e começou Meu Deus do céu Calma aí Mas foi Ah Cê me deu Cê me deu Cê me deu aqui a minha cara É a picareta Eu tenho que usar os blocos aqui Eu peguei a picareta Eu tenho que usar a minha picareta Acho que eu perdi Eu vou subir com o bloco Eu vou subir com o bloco Minha picareta Como pegar a picareta Já era Já era Eita vou quebrar mais um Ah dá pra quebrar não Ai Meu Deus Cai um raio Cai um raio? Meu Deus eu vou quebrar aqui Oh Veio cenouro Boa sorte Boa sorte Eu vou aqui Abraça aí galera Jotinha me ajuda Jotinha me ajuda Jotinha me ajuda Jotinha me ajuda Ok Edu Eu tô preso Calma Ok Edu boa sorte aí Tá O Edu tá preso Ele morreu Morreu Eu tô cheio de poções aqui Agora Agora ferrou velho Oh Bob Oh Bob Meu Deus Não o Bob ferrou né Foi eu Bob me matou aqui Olha isso Eu tô cheio do item aqui Meu Deus Tô subindo pela água Foi bom isso Ai o Bob Filho da mãe Oh eu vou ter que pegar bloco de arvore aqui velho Nossa Galera esse Bob ferrou minha torre Morri em um hit Cê morreu? Um hit Olha lá Olha ali ó Mata ele Mata ele Vai 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 Não não é um Bob da minha ilha É um Bob da sua ilha? Ai ai der o bem Da minha ilha não Da minha torre Ah são dois Bobs Vou salvar aí galera Bob Marley e Bob e Christian Meu Deus Não não Filho da mãe Rezende cair O que? Eu tenho a dente O Bob vai vir me matar Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô subindo Eu já vou falar que não vou esperar nem ai não Opa um baú Ai caramba Não 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 Meu Deus Tô morrendo Eu tô morrendo Eu não quero morrer Eu morri Perdi todos os meus itens velho Meu Deus E a gente tava preocupado Será que vai acabar rápido o negócio Vai ficar Caramba Meu Deus do céu Vem 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 Não Não Eu quero sair Pera Ai foge Jatinha Vamos lá Eu vou pegar uma zeta aqui atrás Eu tenho um pérola doendo Eu posso tacar lá em cima né Pode mas é ai que tá Você não pode deixar nenhum bloco pra trás Esqueceu? É você tem que pegar os blocos Não não eu tô aqui pra operar meu Tipo ter perdido Ai Nossa eu peguei bloco Nossa eu dropo um monte de bloco velho Caraca que solto Ai caí Nossa eu tô com muito azar Sério Eu peguei livro Tô indo Tô subindo Pera Ô Rezende Nossa o Rezende tá indo muito rápido Tô subindo Olha aqui Calma vai devagar tio Tô subindo Pera 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 Eu vou ganhar Ah não Ah não Ah não O que é isso Um envio um envio Ah não Como que eu subi agora Como que eu subi agora Como que eu subi Como que eu subi O Bob tá aqui gente O Bob tá aqui O Bob tá aqui Esse é o Edu O cara mais solto do que o Bloco O Bob tá aqui mano Ah não Eu vou subir de Com os blocos Coitado do Edu O cara não pode mais jogar um Minecraftzinho parado Eu juro pra você que eu tô com uma sorte agora do caramba Olha o Rezende lá em cima Olha o Rezende A galinha Saiu galinha dele Olha que legal O meu sai zumbi e desce a galinha Deixa eu ver se dropou alguma coisa Não dropou nada Ai Nossa senhora achei que era um porcão velho Olha na minha ilha aqui Zumbizão sai por favor Não tô aqui de boa Nossa senhora O tanto de ovelha Eu tô de ovelha Não Ai caramba buracão A pariu Eu preciso Eu vou conseguir Não 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 Ai Ai Que susto de camis Meralda Eu vou ganhar Galera Eu tô no fundo de um poço de lava O que 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 eu faço Vai Uarantia Rezende Filho Que que você Desculpa aí Rezende Derruba ele Ai meu do no 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 Eu caí e o buraco da minha ilha Eu não tô conseguindo ver, tá tudo escuro aqui Olha, caiu, explodiu, explodiu Olha o buraco Pula pra minha ilha, ele vai lá, confia Eu não tô conseguindo ver, eu não tô conseguindo ver nada Confia, confia, não, confia Nossa, explodiu tudo Eu vi Tem um buraco gigante aqui Eu tenho uma denda Ganhou Se aquele zumbizinho é Bob, qual que é o grandão? Qual é o nome do grandão? Ok, é o Bobão É o Bobão Meu Deus, melhor Calma aí, calma aí Eita, eita Agora eu curti, peraí, peraí Tá pulando a outra ilha, você vai ver Calma aí Opa Senhor, é aqui um buraco Como que você tá? Não, não, não Não, não, não Para, para, para Ai, não dá, não dá Sério, não dá Não dá Não dá, sério Sério, eu tô com azar Opa Não, 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 não Felo da mãe Pô, vocês estão lá em cima, já Sério Eu tô aqui, juro Eu tô querendo subir Que isso? Listen to me, no grave danger Eu vou ganhar agora Não Eu preciso de bloco Eu preciso de bloco O que que vai acontecer, juro Tá alguma coisa escrita ali no chat Eu não consegui ler Ih, o Resente vai morrer Meu Deus, tinha um monte de spawn aqui, velho Juro pra você Eu vou chegar Eu vou chegar Calma aí Resente Nossa senhora Morre, Resente Morre Quase morri, juro pra você Caramba Calma aí Nossa senhora, tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Não, não Não, não Não, não Eu caí pra f... Eu fiz a merda de spawnar um bicho Que não devia ter spawnado Ganhei Nossa, Resente Ganhei Cadê vocês? Aqui Ganhei 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 são dois? Como assim dois no mesmo lugar? Nasceu, nasceu. Ah, nasceu? Nasceu. Ah, eu vou ter que tirar madeira. Se eu morrer aqui, eu vou ficar louco. Ai, creeper. Vou soltar, Zane. Quebrei um. Olha o de baixo agora. Olha o de baixo. Ai! Morre, Zane, morre. Três vezes... Ah, ganhei, ganhei, ganhei. Não, vou subir de novo, vou subir de novo. Ah, eu vou... Eu vou falar a verdade aqui, galera. Zane, Zane, ele... Zane ganhou? Zane ganhou mesmo? Não ganhou, Zane ganhou. Não, não, creeper. Ah, não tá aí. Opa! Opa, Zane! Ué, ué, não. Opa, Edu, acho que alguém ganhou aqui no forro Zane, não. Eu acho que é o que chegou primeiro. Meu Deus do céu. Vai ter uma PVP aqui em cima. Não, 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 não. Tá cheio de querida aqui, eu não consegui nem subir. Meu Deus do céu. Cadê o Edu? O Edu não conseguiu nem passar da hora. Eu ganhei isso aí. Ganhou nada. Cês viram que eu cortei o bloco, eu cortei o bloco e não tinha nada ali. Tinha nada ali, mas tinha um bloco. Jotinha precisa da sua ajuda, Jotinha. Jotinha precisa da sua ajuda. Ele quer um abraço, dá um abraço nele. Pula nele, ele quer um abraço, dá um abraço. Peraí, peraí. Vamos tentar, vamos tentar. Cadê a musiquinha? Oh, não! Deixa o bobão! Bobão, Bobão, Bobão. Revendi. Deixa o bobão, por favor. Ô, Edu, tu boca na altura da cintura dele, cuidado com isso aí. Sai daqui, sai daqui. Meu Deus. Vamos acertar, Edu. Não vai, não vai. Então tá, então o bobão vai acertar. Não, o bobão não, pô. O bobão não, me acerta aí, o bobão não. Pera, eu vou cata madeira, eu vou subir lá. E aí, Jotinha? Não, não, não. Nossa, eu saí com cada espada pela... Nossa, eu ainda caí na lava, eu caí no buraco. Meu Deus do céu, então... Não, então o Jotinha ganhou, o Jotinha ganhou. O Jotinha ganhou. Não, não, foi empate, foi empate. Eu voto por mais um. Não, não, sabe quem ganhou? O Edu, foi Edu, foi Edu, foi Edu. O Edu, foi Edu, foi Edu, foi Edu. Nossa senhora. Então, galera. Então, galera, a gente vai ficar com o vídeo por aqui. Não, vamos ajudar a matar o bobão. Eu peguei o daimo pra nada. Não, pode ajudar a subir lá em cima. É vergonha, não, é vergonha, sério. Eu peguei aqui no vídeo. Opa! O Creeper, não! Não, vai lá, vai lá. Mas, galera, eu tenho quase certeza que meus blocos... Não vai ter como, Edu. Não vai ter como, Edu. De fora isso não. Não vai ter como, Edu. Só daqui, Edu. Eu vou tentar matar o bobão. Eu vou tentar matar o bobão. Vem, bobão, vem, vem. Vou matar um aqui. Matar um. Ah, mata aí. Vem, bobão, vem. Meu Deus do bobão, tem como de vida, velho. Nossa Senhora. Dá o criativo, Edu. Ele matou, matou. Ele sumiu, bobão, bobão. Ih, filho da moeda, o criativo. Vou passar esse negócio, peraí. Para aí. Eu tô fudado, eu tô fudado. Eu peguei o criativo, eu peguei o criativo. Não, sério, sério. Para, Edu. Isso não é possível, galera. Isso não é possível. Caiu um picorna na minha cabeça. Meu Deus do céu. Eu vou matar mais ele. Pera, eu tô pegando fogo. Eu vou morrer ainda, porque eu tô pegando fogo. Morri. Não, não, não. Não, mas, galera, a gente vai ficar com o vídeo por aqui. Foi um picô mais engraçado, né? Aí, até fogo isso para acabar o vídeo. Ah, grava agora. Se você não escutou o vídeo, deixa o like aí, tá? Nós três estávamos gravando a visão. Então, se você quiser mais vídeos desse tipo aí, a gente pode... O quê? Passa aqui no final, Zé. Onde? Finaliza aqui atrás. Vem aqui, vem aqui. Eu tô aqui pulando. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é? Era um porcos. Outro áudio. E, gente, vem aqui. Ai, o que me matou. Meu Deus. Gente, vem aqui. Não, vem aqui. Eu quero que você quebre meus blocos, porque os meus blocos não são normais. Pode quebrar. Teste agora. Eu vou quebrar. Vai. Vou quebrar. Vai. Aí, ó. De boa. Nossa, você tá ficando mais. De boa. Opa, oi, oi, oi. Tô, oi, 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 oi. Eu vou quebrar aqui, eu vou quebrar aqui. Olha, ó. Mas, realmente, galera, a gente vai ficar com o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixem nos comentários. Deixem o like aí. E é isso, né? A gente viu em um canal gringo essa ideia. A gente, pô, pensou que ficaria legal. Toma, Jotinha. E, realmente, acho que ficou bem engraçado. Bem engraçado. Então, nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu. Falou. E tchau. 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 Tchau.